Boa noite, salve, salve galera do canal Aqui joga Robson versus Seminha Treinamento para a disputa do 6º Campeonato Sinuca Jardim Palmas Londrina Estão fazendo aqui um treinamento Aqui está Robson versus Seminha Robson que é conhecido no mundo da sinuca como o homem da caverna Dá um salve aí Robson para o pessoal que está acompanhando o canal Dá um salve aí Seminha, estamos aqui no treinamento Opa, estamos no treinamento aí para ver se a gente melhora Estamos aqui na casa do Robson Seminha mata a spa, Robson mata a zimpa Seminha agora malandramente errou a bola ali Apagou o que estava na boca E já erra aquela ali Já erra aquela ali também, né? Está na boca, ele tira da boca Aí o que ele faz? Ele faz isso Aí ele faz isso Aí ele faz isso, ó Muito malandro Malandrinho Malandrinho Não malandriou muito, né? Na câmera lenta Na câmera lenta Na câmera lenta Erra também Erra O Robson erra Muito rapidamente O jogo continua O jogo continua O pessoal está fazendo um treinamento aqui O Robson versus Seminha E o Robson agora Eu não quis fazer Você fez sem querer Quase que esnucou sem mim, hein, pessoal Treinamento aqui Sábado da noite Só treinando Que amanhã tem torneio Torneio de bolinho, hein, pessoal Primeiro torneio de bolinho Em Londrina Em Neto, hein, galera Pessoal, e lembrando Quem não se inscreveu aí no canal Vamos entrar e se inscrever no canal Amigos da Sinuca de Londrina, galera Vamos se inscrever Custir os vídeos E deixar os comentários, hein, pessoal E vamos compartilhar Amigos da Sinuca de Londrina Seminha agora está no 15 Se matar, ganha Seminha rolou E executou É isso aí, Seminha Dá um salve aí, galera Pro canal É nóis Diversão total Fala aí, Robson O negócio é divertir Se divertir, né Dei mais uma chance Fala aí, Seminha Não deu chance, não Ele perdeu Porque ele perdeu mesmo E é isso aí mesmo